Dia 1 de Julho, eleições autárquicas. Todos os cidadãos são chamados a escolher os seus candidatos para a Câmara ou Assembleia do seu município. Podem votar os cidadãos de Cabo Verdeanos, os estrangeiros, os apátridas e os cidadãos lusófilos residentes em Cabo Verde. As eleições autárquicas são importantes, são um ato de cidadania. Permitem a escolha democrática de quem vai dirigir os municípios nos próximos 4 anos. O teu voto conta. Participe.